Amores, hoje eu estou no Shopping Total, a loja muito estilosa para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem vestidos lindos e a loja é mega chique, né amores? Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal e bora conferir! Amores, olha só, a loja Vanilla Mint, olha só a coleção, amores, e aqui fica no Shopping Total, a loja mega chique, com vestidos, calças, blusas, várias peças aí estilosa, tá? Qualidade é aqui, olha só gente, que vestido lindo, super tendência, tá maravilhoso, né? Mas eu já vou mostrar para vocês a coleção inteira, a gente vai se inteirar de tudo para passar para vocês, olha só isso aqui gente, muito bacana, a coleção aqui da loja Vanilla Mint, olha só isso aqui, lindo né? Super tendência, tá amores? Eu vou mostrar aqui o cartãozinho da loja para vocês, aqui tem o cartãozinho da loja, WhatsApp, Instagram, faz correio e ônibus, eu vou deixar todas as informações aí da loja na telinha. Olha só, amores, esse macacão aqui está parando tudo, gente, a qualidade, olha isso aqui, forrado, com lasteque aqui, olha, de alcinha, lindo, super tendência, R$117,00, muito bonito e super estiloso, tá amores? Eu vou passar aqui para vocês os tamanhos, P, M e G, tamanhos aí bacana, tem bastante elasticidade, olha, estica bastante, tem que a qualidade, vocês não tem noção, maravilhosa aqui a qualidade, tá? Tá lindo, maravilhoso, esse aqui, olha, também coleção nova, está arrasando, R$79,00, olha só o detalhe aqui, gente, de babadinho, a qualidade maravilhosa também, tá? Olha só isso aqui, maravilhoso, né, com esse franzidinho, tá? Tecido parece aquele tecido em tricoline, uma coisa assim, tá? Maravilhoso, R$79,00, tamanhos aí, P, M, G, esse aqui, amores, precinho de R$119,00, lindo também, super estilo de lasteque aqui, olha, ele parece um voalzinho, tá, amores? O tecido dele parece um voalzinho, forrado e xadrezinho, que é super tendência, tá maravilhoso, também os tamanhos, P, M, G, amor, está arrasando aqui a vanilha mint, tá? De parabéns mesmo, olha só, aqui, olha, vai ter algumas peças na promoção, mas a gente vai vir para cá, olha só isso aqui, gente, regatinha, estampinha animal print, forradinha, R$20,00, tá lindo, é um crop de regatinha, R$20,00, tá maravilhoso, olha só a saia, R$50,00, qualidade aí, maravilhosa, isso aqui parece uma seda giovanesa, nesse estilo aí, mais ou menos, tá, amores? Tá linda, R$50,00, olha só o conjunto aqui, gente, aquela malha canelada, mas aquela malha canelada, é diferenciada aí a qualidade, tá, R$50,00 o conjunto, a manguinha aqui, olha, a manguinha é princesa, tá lindo, calça e blusinha, tá maravilhoso, amores? Agora vamos vir mais para cá, olha só essa blusa, com estampa bordada aqui, R$39,00, tá linda, né? Olha só essa calça, gente, em couro ecológico, R$50,00, está maravilhosa, super tendência também, couro ecológico, agora que vai entrando mais, já meia estação, super estilo, vende muito, couro ecológico, olha só isso aqui, tá maravilhosa a calça, amores, precinho bacana, de R$50,00, olha só, amores, vai ter opções de cores, vamos correr pra cá, porque esse preço, nessa calça aqui, de R$50,00, em couro ecológico, está bacana demais, qualidade excelente aqui do couro ecológico, vai ter preta, vai ter outras cores, tá, amores, vai ter opções de cores, aí vocês dão uma ligadinha, consulta aí pelo WhatsApp, aqui, olha, também vai ter tamanhos, PMG, a calça M e G, olha só, esse vestidinho aqui, bem espojado, né? Bem espojadinho, super estilo também, R$50,00, amores, olha só, parece aquela organza, estampadinha, fofa, forradinha, R$50,00, amores, se vocês querem vender peças aí de qualidade aí em sua loja, olha só, essa oportunidade, tá? São peças bacanas, de qualidade, com preço bom, que dá pra vocês revenderem aí, agora, olha só, gente, esse vestido aqui, que está roubando a cena, lindo demais, aquele vestido estilo jeans, que está fofo, com os botõezinhos aqui, tem cintinho com fivela, olha só, gente, que diferenciado, tá lindo, né? Amores, 108, esse vestido, está super estiloso, a qualidade maravilhosa, tá? O cintinho aqui, muito fofo, ele tem elástico aqui, olha, amores, ele tem elástico aqui, olha, na manguinha, bem delicado, com os botõezinhos, achei muito fofo, aqui a calça, gente, olha, R$69,00, essa calça está show, aquela calça jog, bem estilosa, com o bolsinho aqui, olha, tem detalhe aqui, tem bolsinho de verdade, não é faz de conta, tem bolsinho mesmo, R$69,00, vai ter tamanhos também, tá, amores? Olha só, esse aqui, R$126,00 esse, vai ter opções de cores, tá, amores? Aquela bolinha, poá, que todo mundo conhece, mas está muito diferente, bem estiloso, parece aí aquele tecido de organza, que está show, forrinho, amores, olha só, forrinho, aquele vestido midi, né? Super tendência, os midi, que vieram para arrasar, e também para ficar, tá, amores? Olha só a manguinha, diferenciado também, com elástico, bem estiloso, R$126,00 esse vestido, com opções de cores e tamanhos, tá? PMG. Gente, eu amei tudo que eu mostrei para vocês, a coleção está muito bacana, sem falar os preços, né, amores? Os preços estão maravilhosos, olha só, vou dar uma repassadinha aqui para vocês, o atacado aqui da loja, a partir de seis peças, você pode estar variando os modelos, tá? E ela também faz envio por correio e ônibus de excursão, transportadora, é só, amores, aqui tem bastante peças bacanas na promoção, até durar o estoque, olha, saia de couro ecológico de R$50,00, olha, mais opções aqui, mais opções aqui de saia de R$50,00, aquele veludo suede, que está maravilhoso, olha, mais opções aqui, está maravilhoso esse aqui também, diferente desse, olha só, mais opções aqui de saia, olha só a calça que eu mostrei para vocês, tá? Já tem mais opções de cores, e vai ter peças bacanas, amores, aqui na promoção, até durar o estoque, precinho aí de R$50,00. Olha só, amores, a loja aceita cartão de débito, para enviar, já envia aí para vocês, a partir de seis peças, tá? Vocês podem estar variando os modelos, que ela já envia aí para vocês, para qualquer parte do Brasil. Shopping total, piso superior, horário de atendimento das seis às quatorze horas, tá, amores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá, amores? Ficando por aqui hoje, beijo, beijo! Ficando por aqui hoje, beijo!